Olá, internauta! Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 14 de novembro de 2012, véspera de feriado. A partir de agora, você acompanha os assuntos que serão destaques do dia e também as primeiras notícias que serão destaques no portal VIP Social. Está no ar o primeiro clique! Bom, nós começamos falando sobre a polêmica que envolveu dois policiais militares. Eles foram gravados em um vídeo retirando uma mulher de dentro de sua casa de forma brutal. Este assunto foi repercutido nos noticiários locais e ganhou força nas redes sociais. Um dos policiais envolvidos procurou a imprensa para dar a sua versão. E ainda hoje, você vai acompanhar a entrevista completa do cabo Alcir Boaventura. Ele rebateu as críticas feitas pela servidora pública Erli Fátima Galivar e revelou que até a sua família ficou constrangida com o caso. Nossos produtores estão finalizando essa entrevista e você acompanha logo mais dentro das atualizações do portal VIP Social. Bom, por falar em polícia, os ataques criminosos continuam acontecendo em Florianópolis. Depois de uma terça-feira turbulenta, sete novos ataques foram registrados ainda ontem à noite e ganharam proporção na madrugada. Até mesmo a central de vídeo monitoramento foi alvo de disparo de arma de fogo. Também um ônibus foi incendiado na ação criminosa. Mas, a sensação de insegurança e a possibilidade de novas ações já deixam todos os batalhões em um alerta. Um deles é o de Tijucas. De acordo com o capitão Eduardo da Silva, responsável pelo comando da Polícia Militar na região, a Central de Operações da Polícia Militar, o Copom, de Balneário Camboriú, já emitiu uma nota para que todas as guarnições redobrem as suas atenções. É um fato que chama bastante a atenção. Mais uma morte em acidente de trânsito entra para as estatísticas. Na última semana, um acidente com duas motos no perímetro urbano de São João Batista tinha deixado pelo menos três pessoas feridas. E ontem foi confirmada a morte de uma dessas vítimas. Marlene Silveira Pereira, de 48 anos, ela estaria na garupa de uma dessas motocicletas quando aconteceu o acidente. Ela chegou a ser socorrida pelo SAMU de Nova Trento e pelos socorristas do Corpo de Bombeiros. Devido à gravidade dos fatos, ela foi conduzida diretamente ao Hospital Governador Celso Ramos, na cidade de Florianópolis, mas acabou não resistindo aos ferimentos e teve morte encefálica. A violência no trânsito está assustando a população da região. Esta é a segunda vítima de colisão envolvendo motos no Vale do Rio de Jucas. Na tarde de domingo, mais um homem morreu, desta vez na SC 411 em Nova Trento. Ele foi vítima de uma colisão entre a moto que pilotava e um ônibus. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de política. Você sabe quanto ganha o prefeito da sua cidade? Em Tijucas, o prefeito eleito, Valério Tomasi, começa o seu mandato com um salário 30% maior. Isso chegará a R$ 17.800. Para se ter uma ideia, pelo menos 17 capitais brasileiras, incluindo o Rio de Janeiro, sede das Olimpíadas de 2016, os subsídios pagos a prefeitos são menores. Também são reajustados ou serão reajustados os salários do vice-prefeito, que passará a ser de R$ 8,5 mil, dos secretários, que receberão o montante de R$ 7,4 mil e dos vereadores, que passarão a receber R$ 6 mil cada. Bom, vamos a um intervalo comercial e nós voltamos logo em seguida com mais informações no primeiro clique. Olá, gente! Projetados aqui no Caíto Mose Coração. Você quer fazer aquela cozinha do sono toda planejada? Vem aqui que eu garanto o melhor negócio. São nossos arquitetos e projetistas para atender você da melhor maneira possível. É isso mesmo. Em 12 vezes sem juros também você paga a sua cozinha, o seu quarto, a sua sala, quer dizer, a casa inteirinha. Nós planejamos e fizemos em 12 vezes sem juros. Quer o nosso endereço? É Rua Eloy Silva, Centro de Tijucas. O telefone para contato é 323-6008. Ligue e agende uma visita que nós vamos na sua casa. Gente, o Caíto garante o melhor negócio. Estamos de volta com o primeiro clique. A demora nas obras da ponte que liga o bairro Itinga a Tijucas tem preocupado aquela comunidade. Depois de muito tempo de espera pela recuperação da ponte, eles temem agora pelo atraso na entrega das obras, avaliadas em um milhão de reais e com prazos estimados em 240 dias. Sem a ponte, é necessário um desvio que aumenta o trajeto em pelo menos 10 quilômetros. Esse problema também atinge as operações no presídio regional e até a entrega de produtos para comerciantes do bairro. Em 2011, a ponte perdeu uma de suas cabeceiras devido às enchentes. Ela chegou a ser reaberta com a ajuda de um pontilhão de madeira, mas apenas para carros de passeios que podiam atravessar. O projeto de reforma da ponte prevê o reforço e a contenção dela para que o problema não se repita, mesmo em caso de novas enchentes. A obra inclui a construção de um novo vão que fará a ponte ter 63,1 metros. Isto é um benefício para aquela comunidade que aguarda há tanto tempo, inclusive muitos comerciantes e até a população em geral espera por uma solução rápida na reforma da ponte. Vamos mudar de assunto, vamos falar do verão. A temporada já está começando e o primeiro transatlântico deve desembarcar na cidade de Porto Belo amanhã. Juntamente com a chegada do verão, chegam também os transtornos. Sabe por quê? A principal ligação entre a BR-101 e as praias de Porto Belo e Bombinhas é pela SC-412, que passou a ser avenida e nem mesmo assim houve um acordo para melhorias. Chegou até a ser cogitado um novo acesso que levasse até a cidade de Bombinhas, mas ficou apenas em conversa. A construção desta via turística, apenas para carros de passeio, teria um prazo de execução de dois anos, desde a sua data de aprovação, que foi em 2010. Ou seja, em 2012 era para isso já estar funcionando. Mas, como eu disse, não saiu do papel ou não passou apenas de conversa. Um fato que tem tirado o sossego dos moradores de Porto Belo e Bombinhas, pelo grande número de turistas que as duas cidades atraem. Sendo que a única via de passagem é pela SC-412, que passou a ser chamada de Avenida Governador Celso Ramos. E preste bem atenção nisso, porque no último final de semana, onde um calor intenso predominou em todo o estado, muita gente resolveu ir às praias. Neste caso, o trânsito se tornou um caos. As filas se formaram e, segundo informações do secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente de Porto Belo, Johnson Zunino, teve filas das 16 às 21 horas. Mas, se aconteceu isso em um final de semana considerado normal, imagina nos feriados, principalmente quando se fala em temporada. É aguardar para ver. Agora, veja só este absurdo. Um homem de 44 anos, desempregado, pai de três filhos e com três registros de agressão contra a própria esposa, foi preso por estupro de vulnerável contra um menino de 10 anos, amigo de seu filho. O crime ocorreu na segunda-feira no bairro da Praça, em Tijucas. O delegado, o Edson da Silva, disse que o menino foi brincar na casa do amigo e o homem disse para esta criança, este menor de 10 anos, que o seu filho estaria no quarto. Logo em seguida, pegou o menor pelos braços, arrancou os seus shorts e, quando estava acariciando a vítima, sua filha, também de 10 anos, chegou e viu o pai praticando o crime contra o menino. Ela gritou, fazendo com que o pai largasse a criança. Por incrível que pareça, a própria filha do desempregado foi quem acionou a polícia e ele acabou sendo preso em flagrante por estupro, cuja pena é de 8 a 15 anos de detenção. O homem deve ser encaminhado, ainda hoje, para o presídio regional de Tijucas. E a polícia agora trabalha na hipótese de que outras duas crianças tenham sido molestadas por este homem. Ele não teve a identidade revelada. E com esta notícia, nós encerramos a edição de hoje do programa Primeiro Clique. Novas informações você acompanha ao longo do dia, através das nossas atualizações constantes. Nós voltamos amanhã, feriado de quinta-feira, com novas informações. Tenham todos um bom dia e até amanhã, às 7h45. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho